Música 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 Vem o ressono para a cana de Jesus Jamais olhei pro céu Meu desculpa, meu Deus Já não me marcaram em seus vivos Laciais, a tantas forçais E eu não soube como utilizar E das mensagens que não chegam sem parar Ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço, eu desculpo a dor Eu levei com você Pra onde você for Oh, seu moço Mas não me deixa rir Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Oh, seu moço, eu desculpo a dor Me levei com você Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Amém. Amém.